Música Bom dia Barra do Tarrachio, bom dia meu Brasil Aqui em cima da torre telefônica de Barra do Tarrachio Essas são as imagens aí do distrito da Nova Barra do Tarrachio Nesta quarta-feira, Tarrachio Aqui de cima da torre, torre telefônica Onde vocês estão vendo aí imagens ao vivo do distrito da Nova Barra do Tarrachio Linda imagem aí, bom dia ao pessoal da ATEL O Popó, o Iuzinho, o Tiago, lá na cidade de Belém de São Francisco Bom dia Cauã Movem Bom dia Portelinha 1, Portelinha 2, bom dia aí o Tabuleirinho Bom dia o Bairro das Tendas A todos vocês que estão aí sintonizados ao vivo, ao vivasso Aqui no plantão de notícias Bom dia Tarrachio Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017 Vamos aqui girando, girando aí, ó Vocês estão vendo aí imagens aqui do distrito da Nova Barra do Tarrachio Jornal Bahia vai tentar aqui conseguir mais imagens de outro ângulo Aí, ó, você vê aí outro ângulo aqui do distrito da Nova Barra do Tarrachio Muito bonita a Barra do Tarrachio Aqui de cima, mais bonito ainda Estamos na torre Aqui, a torre telefônica Olha o pessoal da Embasa aí, ó Bom dia Dunga, bom dia Marcinho Bom dia a todos vocês aí que estão ao vivo, ao vivasso Aqui no Bom Dia Tarrachio, no plantão de notícias Estamos mostrando aí imagens aí da linda Barra do Tarrachio Vocês estão vendo aí as imagens, ó, ao vivo Ao vivasso Aqui, ó, bom dia Dilso Bom dia a todos vocês que estão aqui sintonizados no momento aqui especial Bom dia Tarrachio O Tarrachio está se segurando aqui É que aqui, estão muito em cima, aqui muito no alto Vocês estão vendo aí imagens aí, ó Da Embasa Do posto E ali é a BA 210 que liga Barra do Tarrachio A Rodelas, aqui na Bahia Bom dia Dunga Aí o pessoal da Embasa Bom dia a todos vocês aí Bom dia Fabrício Costa Amanhã tem Murilo Bahia, Fabrício Costa Tem Murilo Bahia no campeonato pernambucano de futsal Ali sub-20 pela associação Atlética Cabrobó Contra a equipe ali De Pedras Futsal Estamos ao vivo Aqui no plantão de notícias Bom dia Tarrachio Vocês estão vendo aí, ó, lindas imagens aí Do centro do distrito de Barra do Tarrachio Bom dia aí a paz do senhor para a irmã Depe A mãe do Fabrício Costa Obrigado Léo Obrigado ao Lissério Lá no bar do Lissério Agora tem ali um banner da TV Tone Bahia É onde nós vamos fazer entrevistas Vamos marcar entrevistas com jogadores, autoridade Bom dia Alvani Bom dia Mila de Chico Bom dia a todos que estão ao vivo Ao vivaço É aqui no Bom Dia Tarrachio Bom dia Ilda Ramos Aqui de Barra do Tarrachio Você está vendo aí, ó, o clube recreativo de Barra do Tarrachio As lindas imagens aí Aqui de Barra do Tarrachio Bahia Bom dia Mila de Chico Bom dia Ilda Bom dia ali ao... Quarta-feira Obrigado Ilda Quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017 Estão vendo a imagem ali, ó É, da BA 210 Que liga a nova, a velha Barra do Tarrachio Estamos ao vivo, ao vivaço Bom dia Aí, ó A polícia militar, a polícia civil Bom dia aí, o intendente Bom dia a todos vocês Estamos ao vivo Daqui a pouquinho voltamos É, com mais imagens aí Da Barra do Tarrachio Aqui do distrito da nova Barra do Tarrachio O Tony Bahia está aqui É, Rômulo Aguiar Bom dia É, é o Pepo O Pepo ali de Belém de São Francisco Ele que é fã de TV Tony Bahia Agradeço a ele A Hugo Alfredo, cadê o nosso? Bom dia É, bom dia Os Pelemita Bom dia É, o Pepo A irmã aí É, a irmã em Cristo Da Igreja Assembleia de Deus É de Nelza É de Nelza É isso mesmo, Pepo? Ontem eu estive com o esposo dela É, bom dia Os aniversariante do dia Bom dia Bom dia Tarrachio Tarrachio Estamos aqui ao vivo Ao vivaço É, as lindas imagens aí Da Barra do Tarrachio Todo o país vai tentar aqui É, colocar aqui a internet móvel Isso Aí tá agora, tá certo Obrigado, Pepo Obrigado a vocês aí E lá em Belém de São Francisco Os concursados Como o Pepo Como, é, muitos aí Estão com dois meses De salário atrasado E os contratados Três meses O que está acontecendo Com Belém de São Francisco É, brincadeira aí O que está acontecendo Cadê o pai da educação Que disse que era o pai da educação Olha, prefeito Vamos pagar o salário em dia Obrigado aí Ao ex-prefeito do município De Belém de São Francisco O senhor Gustavo Caripé Aí vai tentar aí Ganhar as eleições Para deputado estadual Vocês estão vendo aí Imagens Aqui de cima da torre É, o Tony Bahia Tá aqui na torre É, torre de...